Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal do Professor Yamato. Pessoal, hoje é dia de Cadu Latente, tá? Aula número 8. Olha, falta pouco pra acabar a playlist. Vou tentar ser curto, em torno de 10 minutos, tá bom? Fica até o final. Acompanha pra gente aprender detalhes importantes desse tal de Cadu Latente. Beleza? Deixe seu like, passe sua inscrição, se inscreve no canal e vem comigo. Bora! É isso aí, galera! Salve, 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 salve! Hoje é dia de Cadu Latente. É isso aí. Vamos estudar detalhes do calor latente. Eu vou começar por isso aqui, ó. Reticulo cristalino. Olha que interessante, velho. Aqui eu tenho uma molécula de água, H2O. Um átomo de oxigênio, dois átomos de hidrogênio, H2O. E ele tem ligação covalente, certo? Ligação covalente. Desta forma, isso é uma molécula. E aí, quando ele se junta com outra molécula, eu tenho a ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio entre elas. Beleza? Movimentando, movimentando. E eu chego a essa condição aqui com a molécula completíssima. E ele está numa posição pouco movimento. Consequentemente, ele está na forma, no estado sólido. Gelo. O retículo cristalino aqui, que é o gelo. Beleza? Bom. Sólido. O que acontece quando esse camarada está no sólido? Eu tenho essas proximidades entre eles. E você vai aquecer isso aqui. No momento que você aquece, ele vai se transformar em líquido. Observe que ele está mais agitado. E as pontes de hidrogênio estão quebradas em alguns pontos. Aqui eu tenho o vapor. Observe que a ponte de hidrogênio é praticamente inexistente. Bom. Então, está aqui o vapor de água, nessa posição, praticamente sem ponte de hidrogênio. Então, eu vou fazer um diagrama, um diagrama bem organizado, de todo esse processo. Sair do estado sólido, para o líquido, para o vapor. Substância pura. Vamos começar aqui, a temperatura inicial. E ele vai aumentar a sua temperatura, chegando à situação de ponto de fusão, de transformar sólido em líquido. Até aqui, eu tenho calor sensível, porque não houve mudança de fase. Agora, isso não é instantâneo. Não é uma mudança instantânea. É uma mudança de fase. Então, eu vou ter um momento que vai ter sólido e líquido. Esse é um momento de fusão. Ou seja, aqui, eu calculo pelo calor latente. Então, esse é o tema da aula, calor latente, que ocorre em uma mudança de fase. Calor sensível, sem mudança de fase. Aqui, eu tenho o líquido. Consequentemente, você já entendeu que aqui eu vou ter calor sensível. E ele vai começar a vaporizar. Então, ponto de vaporização, líquido, mais vapor. Portanto, nesse período de líquido e vapor, eu vou ter vaporização, calor latente. Em seguida, eu tenho estado vapor. Que aí, agora, é só sensível. Não tem mudança de fase. Entendeu bem? Agora, e o retorno? Retorno. Chegou aqui. Agora, eu vou ter condensação. Líquido. E agora, eu vou ter do líquido para o sólido. Solidificação. Chegando à temperatura inicial. Isso é o processo de substância pura. Agora, vamos fazer com a água, sobre uma pressão de 1 ATM. 1 ATM. Isso significa que você está no nível do mar. Você não está em uma região, por exemplo, eu estou agora em Brasília. Estou a mais ou menos mil metros de altitude em relação ao nível do mar. Então, não é esse caso. A altitude modifica todo esse processo. Isso aqui é para 1 ATM. Ao nível do mar. Então, eu vou começar com a água pura aqui, a menos 10 graus Celsius. Está em estado sólido. Até aqui. Gelo. Depois disso, tem gelo mais água, que é o processo de fusão. Vai para o estado líquido, que é a própria água. Depois, período de vaporização, que é a água mais vapor. Em seguida, eu tenho o vapor a 100 graus Celsius. Isso repetindo ao nível do mar. Então, se eu retornar, condensação. Se eu retornar um pouquinho mais, solidificação. Agora, vem a pergunta. Por isso que é possível ferver água em um copinho de papel? Ou um copinho escartável? Sim. Veja só. 20 graus Celsius a água. Você vai colocar essa água no papel. E vou aumentar a temperatura. Colocando ele no fogo. Até 100 graus Celsius. Até a água. Água mais vaporização. Em seguida, ele vai transformar em copo. Vai ficar seco. Que vaporizou toda a água. Enquanto tiver água, vai manter essa temperatura. Em seguida, ele aumenta aproximadamente 233 graus Celsius. E é de combustão e quema. Aí, eu vou trazer um videozinho para você aqui. Bem interessante. Vem comigo. Observe que esse primeiro copinho estava seco. Agora, o segundo copo, cara. Analisa comigo. Ele ficou ao nível da água. Enquanto tiver água ali, enquanto tiver água, esse copinho vai sustentar esse processo até ter água. Então, é possível ferver água com um copo de papel? Sim. Olha aí. Massa, né? Legal, né, gente? Vamos agora para o calor latente. Calor latente é o calor trocado de um corpo durante a mudança de fase. É só aquela mudança de fase. Se não tem mudança de fase, é calor sensível. Então, o calor latente, que é a mudança de fase, a gente chama de L. E o calor característico da mudança de fase, de uma dada substância, é a quantidade de calor dividido pela massa 1. Quantidade de calor 2 dividido pela massa 2. Ou seja, você está vendo que é uma constante. Então, o L é a quantidade de calor dividido pela massa. Com onde esse L tem que ser em calorias por gramas, usual, ou, no sistema internacional, joules por quilograma. Ó, muda para lá. Lembra que eu te falei do calor sensível? É o Q igual a MC delta teta, que é o Q macete? Aqui não, brother. Aqui é o famoso Q mole. Q mole, 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 qu mole. Ou seja, calor latente é a massa do corpo vezes o seu calor latente de mudança de fase de substância. Q mole, beleza? Pegaram a ideia? É isso aí. Chegamos ao final da nossa aula. Beleza? Essa foi a aula 8. Ainda tem a aula 9 e a aula 10 dessa mesma playlist. Um grande abraço a todos. Aguardo vocês na próxima aula, tá? Valeu! Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ah, claro é o último canal. Entrando sahallendo.